Jornal da Manhã 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 de um empate, bem provável, porque isso eram duas grandes equipes, um respeitando o outro. E, lógico, o Internacional jogando em casa levava vantagem, mas, vamos dizer assim, faltou talvez um jogador simplificar, dar um bico para fora, e o Internacional estaria festejando hoje três pontos, mas o pessoal não quis dar o bico, ficou ali, a bola ficou rolando, rolando, e rolou para dentro do gol e o empate do Santos. Mas, isso aí, eu tenho certeza que o Luiz Antes e o Ben Hur, na segunda-feira que vem, vão contar com detalhes, já que eles foram liberados para ir no jogo ontem. Então, vamos trazer com detalhes, e nós temos, inclusive, a filmagem, que nós vamos colocar aqui, dos dois, como os dois reagiram, como o Frida. O Frida é fantástico, ele assistindo o jogo do Internacional, vocês vão ver aí, na semana que vem, o Ben Hur, bem mais comedido, mas vocês também vão acompanhar ele assistindo o jogo do Internacional em Santos. Mas hoje, para a nossa alegria, estamos recebendo aqui o Clóvis Chu. O pessoal vai dizer assim, putz, por que o Waldir complica? Diz que é o Tuca e aí está tudo simplificado, né? É o Tuca, sim. Ele que, até nem sei se é o presidente ainda do americano ou não, mas sei que é dirigente do americano, né? E há muito tempo ele está lá e o americano sem Tuca não é americano, e o Tuca sem americano também não é o Tuca. Boa noite, uma satisfação recebê-lo mais uma vez aqui no nosso Esporte na TV. Boa noite, Waldir, boa noite a todos. Satisfação é minha voltar ao Esporte TV e participar contigo, né? Porque há muito tempo eu venho participar aqui, mas eu acho que tu foge, né, cara? Sabe com o Daniel, né? Tu veio só na minha folga, né? Então, é, o fogo, quando a gente teve aquele probleminha aí de saúde, tivemos que nos ausentar, né? É, mas pelo que eu sou, graças a Deus, está tudo bem. E é uma satisfação aí estar participando contigo essa noite aí. E mandar um abraço para o Daniel, que está com o pai no hospital, né? E aquelas histórias todas de estar convalescendo e ter que ficar numa maca, numa cadeira, num corredor, porque não tem, né? O pessoal disse que está tudo resolvido. Não está tudo resolvido. Imagina um cidadão estar no hospital, estar lá numa maca, passar uma noite numa maca, numa cadeira, num corredor, porque não tem lugar para colocar. Eu acho isso de um cidadão que trabalhou a vida toda, contribuiu e, na hora que precisa de uma assistência, realmente acontece isso. Então, está aqui o meu repúdio do que está acontecendo, né? E que, realmente, eu acho que precisa um pouco para a dignidade, um pouco mais de um atendimento melhor. Eu acho que, muitas vezes, falta um pouco de vontade até, ou selecionar melhor um cidadão. O Sr. José tinha que estar, realmente, recebendo um tratamento melhor, né? Ao menos num quarto, numa cama. E, infelizmente, não foi isso que aconteceu lá no hospital. Então, o hospital, provavelmente, vai me dizer um monte de coisa que tem excesso, que tem uma série de outras coisas. Então, mas não está como a gente fez. Nada justifica, né? Nada justifica. E nós estamos numa véspera de eleição, onde o pessoal tem solução para tudo. Vai ser mil maravilhas, vai ser emprego, vai ser o aposentado ganhando aumento, acima do que realmente pode ser. É uma maravilha. Sempre as mesmas conversas e a porcaria continua sempre a mesma. E depois, não tem dinheiro para a saúde, não tem dinheiro para a segurança, não tem dinheiro para a cultura, não tem dinheiro para a educação, não tem... Na hora, agora tem. Agora vão resolver, está todo mundo ali com a fórmula mágica, né? Até domingo. Aí vem segunda-feira, meu Deus do céu. Tu nem vê mais eles, né? Daí mudou tudo. Aí nós não temos segurança, não temos saúde, não temos educação, não temos cultura, não temos nada. Infelizmente, é assim isso que acontece. Mas isso acontece. Mas vamos falar de coisas boas, Tuca, porque eu sei que o americano está efervescente, muitas promoções, teve lá fim de semana, teve aquele jogo festivo lá, que realmente arrecadou o pessoal solidário, mostrando que ainda dá para fazer coisas que realmente contribuem para o próximo, né? E isso aconteceu lá no Campo do Americano no final de semana, né? É, a gente teve na sexta-feira o nosso cachorrão lá, né? Que é uma promoção que o clube formalizou esse ano. Foi um sucesso, graças a Deus. E que nem tu disse antes, né? Na cultura e no esporte também, né? A gente tem muita dificuldade. Hoje é onde, depois de muitos anos, o americano sempre tinha uma participação da nossa prefeitura e hoje a gente, o americano, como outras entidades esportivas, aí não ganha mais nada de subvenção, né? Então a gente tem que correr muito mais atrás, porque hoje o americano participa das melhores competições do Estado e isso tudo tem custo, né? E nessas... E dá uma oportunidade para esses jovens, né? E nessas categorias hoje, 50% dos meninos que participam com nós, os pais não têm condição. Tem famílias lá que se tirar 10 reais de casa, vai fazer falta, né, cara? E não é por isso que o menino não participa do americano. O americano banca essa parte. Então hoje é muito difícil e a gente tem que criar promoções aí para buscar os recursos. E uma dessas promoções do ano foi esse cachorrão, que a gente fez sexta. E foi um sucesso, a comunidade tem colaborado bastante, né? E no domingo, o americano, numa parceria com a JCI, né? Tivemos futebol solidário lá, onde o objetivo era arrecadar uma tonelada de alimentos. Eu não sei o resultado final, mas pelo que eu soube lá no domingo, no final do evento, é que se passou essa tonelada aí. E o nosso objetivo, já por ano que vem, já é, se Deus quiser, nós dobrar essa tonelada aí. Três entidades seriam beneficiadas com esse ano? É, a PAI, o Secrife. Eu não vou me lembrar da terceira aí, que são as entidades que são beneficiadas com esses alimentos aí, que são adquiridos nesse futebol solidário. E olha que eram duas equipes de fora, né? Duas equipes de fora aqui. É, a equipe da JCI é um pessoal da RGE, né? Sim. Que é a antiga CE. E o outro time que é parceiro é a Mocidade de Porto Alegre, né? Pois é, por isso que eu estou dizendo. E vem, que é a parceira aí que participa e faz um resultado fantástico aí, porque cada jogador que participa tem que trazer 10 quilos de alimento, né? E aí já começa a criar corpo. É, isso é interessante, né? A própria pessoa que está participando, ela já está contribuindo também. É, ela tem que contribuir. Então, isso é importante, porque se não, chega também nesse jogo festivo, porque tem jogadores hoje de primeiro, segundo, quadro, até hoje no Fórmula A, porque se tu não buscar um atleta em casa, não dar chuteira, não dar uma série de coisas... O próprio sábado é tarde aí, né? Hoje tem muitos times fechando aí por causa disso aí. É, o pessoal já não está mais interessado. O boleirinho só quer ir lá com a chuteirinha jogar e ir embora. Não é o nosso tempo, tu foi profissional, mas tu também foi boleiro de sábado, fim de semana e começava também, né? Foi um dos fundadores do Motoka, né, cara? Do Motoka, né? Do Motoka, que hoje tem 38 anos. Então a gente, meu Deus do céu, corria e fazia tudo. Você tem que lavar o fardamento, a gente lavava, a gente comprava o fardamento. A gente queria jogar bem munitaço. O meu time sempre foi assim, bem organizado. E eu sempre tive na frente, todos os times que eu participei, né? E aí a gente queria sempre estar bem fardado e a gente fazia. Então podia não jogar muito, mas ao menos dar uma demonstração. Ficava bem apresentado, né? A apresentação. Mas a apresentação mesmo nós vamos ver agora das mensagens dos nossos apoiadores aí. E aí depois vamos passar a palavra para o Tuca aí, para ele poder, além dessas notícias boas que ele deu aí agora, de social também, nós saber um pouquinho como é que está as competições, né? Nessas categorias de base. Porque o Tuca, melhor que eu, pode dizer. Quando alguém me diz que o futebol está morrendo, eu digo. O futebol está nascendo e a gente vê nascendo essas escolinhas, na esperança dessa meninada de ter. E aí eu sei que não vão ter tudo de jogador de futebol, mas que nós vamos ter cidadão integrado à sociedade. Vamos ter sim, porque olha, nessa promoção aí, eles já tiveram um espelho onde vê que a gente tem que contribuir também com aqueles menos favorecidos. Então é o que houve. Mas isso depois dos nossos apoiadores. Inter Shopping na Galeria Hamburguesa, no Calçadão Oswaldo Cruz, no centro de Novo Hamburgo. Fone 3593-6330, a loja oficial do Torcedor Colorado, no Vale dos Sinos. Na Tubarão Centro de Natação Hidroginástica, você encontra a maior e melhor piscina aquecida da região. São 25 metros de comprimento por 15 metros de largura. Contamos com uma equipe de professores qualificados para a aula de natação, hidroginástica para iniciação ou condicionamento físico. Localizado na Rua Emancipação, 115, Bairro Primavera. Também nos telefones 3107-5663 e o 3107-3692. Grêmio Mania, na Galeria Hamburguesa, no Calçadão Oswaldo Cruz, no centro de Novo Hamburgo. Fone 3594-6317. Grêmio Mania, a loja oficial do Torcedor Tricolor. Estamos de volta, né? Nosso esporte na TV aqui, para continuar batendo um papo com o Clóvis, né? O popular Tuca, que estava me dizendo que depois de 10 anos volta a ser o presidente do americano e também está dirigindo em Costa da Serra, em Costa da Serra, que é uma competição de escolinha. Qual é as categorias hoje que volta, qual é as idades hoje que estão... É, da sub-10 até o juvenil, que é a sub-17, né? Sub-17. É, o sub-17 já dá para sair jogadores aí, para times, né? Já dá para tirar os jogadores. Hoje, a partir do sub-15, o menino já tem que estar apresentando alguma coisa aí, né, cara? E aí, hoje é uma competição que está na fase agora de classificação? É, está terminando o segundo turno, que é a fase classificatória, né? A gente tem esse final de semana e depois no dia 13 e 4, que são os últimos finais de semana da fase classificatória. E aí... Tem jogo com a eleição ou não? Tem jogo normal. A eleição não atrapalha nada, né, Valdir? Só pode... Joga de manhã, volta de tarde. Eu vou... Porque... Ou vice-versa. É, os pais, né, estão envolvidos... A encosta da Serra envolve aqui, Novo Hamburgo e a região aqui. É, mas a região metropolitana aqui, né? Pega o time de gramado, que é um pouquinho fora ali, mas no mais é tudo perto. Mas isso, o gramado até é bom, porque dá um... Para os meninos já poderem ir se adaptando a uma viagem, a sair... É, e os pais adoram, né? É, os pais. Porque dia de jogo em gramado... Aí o pessoal já aproveita já para fazer o... É um final de semana com o passeio. Daí no fim já vai a mãe, vai o irmão, vai tudo, o pessoal aproveita já para fazer o mar. Essas categorias menores aí, normalmente, todos os times se programam e já vão de manhã cedo e passam o dia, já aproveitam o jogo de manhã e passam a tarde em gramado, né? Bom, e o americano, eu estou assumindo aí, o que o americano hoje continua nas escolinhas, de que idade a que idade? É, o americano hoje é só a escolinha de futebol, infelizmente, não existe mais o futebol amador no estado, né? Então, hoje, o que gira o americano é a escolinha de futebol. A gente tem lá... O americano tem duas situações, né, Valdir? Uma, que é o projeto social, que é dos sete aos... Esse ano a gente encurtou a idade dos sete aos treze anos. E a competição, que é dos dez anos, que é a sub-9, até o sub-17, que é o juvenil. O social é para dar uma oportunidade para os meninos que não têm condições? É, isso é oportunidade para os meninos que não têm condições de participar de uma competição, né? E o projeto nos ajuda bastante a captar crianças para a competição. De ali, o professor avalia o menino que tem qualidade para jogar competição, a gente bota ele para a competição. E nas de competição, você tem a partir de que idade até que idade? A partir da sub-10, né? Do 10 até sub-17. 9, 10 anos, né, os meninos. E vai até o juvenil, que é 16, 17. Então, cada ano é um time, né? Sub-10, sub-11, sub-12, sub-13, sub-14, sub-15. E aí o 16, 17, que é junto. E o... E lógico que o jogador, quando vai para um time profissional ou te destaca, que passou por ali, é muito bom. O americano tem o Alisson, né? Sim. Talvez o maior nome, hoje, jogando na Europa, um dos maiores goleiros, uma das maiores transações que já passou. Não sei se o irmão dele chegou a passar também. Não. Muriel não jogou com o nosso, só o Alisson. E quem mais, assim, que te lembra, que já teve nas escolinhas, hoje estão jogando em outros times grandes, aí, Grêmio, Nacional, Juventura, Caxias, não sei. Não, hoje, jogando no profissional, assim, que passou, só nos times, mais nos times do interior, assim, né? A gente tem hoje, no Juventude, dois meninos, né? Até o... Um é o Hans, o Hans, que é o... Quem cuida desse menino, né? Que é o Kelvin. A Hans Sport. Isso. Que é o Kelvin, é um menino do ano 2000. Então, ele ainda é juvenil, já fez contrato de profissional. Foi um menino que começou no projeto do americano. Pequenininho, lá, com seus sete, oito anos, né? E cresceu junto com as categorias de base do americano e depois se transferiu para o Juventude e hoje já está no... já tem contrato profissional, já jogou profissional. Agora teve a infelicidade, nesse ano, de romper o ligamento. Fez cirurgia, agora ele está voltando de novo. Até esse final de semana ele estava em Canuzes. Sempre que ele vem à Canuzes, ele dá uma passadinha lá no campo. Estava nos contando para nós que ele teve que fazer essa cirurgia, que é uma cirurgia que demora a recuperação, né, Valdir? O ligamento. Atrapalha sempre um pouco ainda para quem está aí. Principalmente para quem está aí. Está começando a carreira. Ainda mais jovem que fica naquela angústia de querer voltar logo. Sim, e ele tem um objetivo de jogar a Copa São Paulo esse ano com a Juventude. Então ele está tentando se recuperar para ver se consegue, em janeiro, estar pronto para... Até porque a Copa São Paulo é uma vitrine da categoria de base. Hoje é a maior vitrine da categoria de base. E, lamentavelmente, esse ano o Rio Grande do Sul perdeu uma vaga e essa prejudicou o Novo Hamburgo, que tinha todo o sonho de participar, né? Não era do Novo Hamburgo, né? E, infelizmente, como vai só quatro vagas, né? Então já estão lá o Grêmio Internacional, São José e o Juventude, né? Que vão poder participar dessa competição. Ano passado foi o Aimoré quem jogou. O Aimoré e o Aimoré teve aquele jogo contra o Flamengo. Não perdeu o Flamengo, né? Então pode sair. E o Flamengo foi o time que se cascou. E o Aimoré acabou saindo em víquo, né? O Aimoré foi bem na competição. Foi um baita torneio aí em São Paulo. E isso é vitrine para jogadores, é vitrine para o clube, isso é uma série de coisas que o pessoal aproveita bem, né? E agora, vocês só disputam essa encosta da Serra ou vocês... Não, a gente disputa três competições. A encosta da Serra, né? Com todas as categorias... Que tu é o presidente. Que eu sou o presidente. Com todas as categorias, a gente joga no Ligafe, né? Que a gente chama, é o gauchão de base. Que é a nova liga infantil, né? Inclusive participa do Goianal nessa. O Inter, desde o ano passado, não está mais participando. Só o Grêmio, Juventude, San José, Novo Hamburgo, Cruzeiro. Os grandes times do Rio Grande do Sul estão nessa... A maioria, a maioria. E a gente joga também a Sulicamp, com algumas categorias. As categorias que a gente tem mais meninos, então a gente entra na Sulicamp para aqueles meninos que não conseguem participar dessas duas competições mais top, né? A gente tem uma competição um pouquinho inferior para eles poderem participar dos jogos também. Poder participar porque... Como é que é? Aquela é uma reciclagem, né? Daí um pouquinho eles têm que ir amadurecendo. Muitas vezes cada menino... Cada personagem é diferente. Tem meninos que, vamos dizer assim, amadurecem mais cedo. Outros levam um pouquinho mais. É por isso que eles até criaram essa categoria de júniors. Porque naquela passagem de júnior para profissional, o jogador muitas vezes não está bem preparado. É, antigamente a gente chamava de o aspirante, né? O aspirante, né? Que era para o menino que saia do juvenil já ter... Passar pelo aspirante para pegar uma experiência, né? O aspirante, inclusive, era os reserva, né? E aí o treinador até podia olhar, de repente, pá, esse quando eu precisar vou botar. É o que para a dupla Grenal, hoje, ela está participando com os talos de Sub-23 e o Sub-20, né? Tem o campeonato agora brasileiro, o Sub-20. Eles chamam o Sub-23, mas o Inter e o Grêmio jogam com os meninos Sub-20, né? Não, é. E Sub-23, e muitas vezes o Grêmio, aí nesse campeonato Sub-23, um dia eu botar ele, usou os jogadores que estavam voltando, né? Estavam voltando, principalmente de lesão, né? O Douglas, o Schell, e ali ele jogou o Alisson, jogou o Tassiano, o Paul Victor, aí o goleiro. Então, assim, jogou vários jogadores que estão hoje no titular do Grêmio. Até porque o atleta, quando vem de uma lesão, né, Valdir? Ele tem que voltar aos poucos, né? Ah, ele tem que vir e tem que jogar, não adianta só treinar, né? Tem que jogar, tem que jogar. Tem que jogar, porque jogo não é a mesma coisa que no treino. É, o pessoal diz, ah, não, treino é, por isso que tem, treino é treino, jogo é jogo. Então, e por isso que para a dupla-grenal, acho que foi importante essas competições. Esse campeonato gaúcho é bom, porque a dupla-grenal, por exemplo, bota. E eu, quando estive na Alemanha lá, eu acompanhei e vi que tinha o campeonato da segunda divisão lá, e tinha os times da primeira divisão que tinham o segundo time. Era que nem a dupla-grenal, botava o... É, o Inter e o Grêmio participam também, né? Essa Vianel e Carly agora, eu acho que o Inter e o Grêmio estão participando também. Estão, estão, estão participando. É tipo um time B que eles entram, né? E bota os meninos a participar, que já começam a pegar uma experiência também, que isso é muito importante. E começa a lançar devagarzinho, né? O menino que se destaca ali, eu já busco para cima, para participar do grupo principal. O Grêmio, com a saída do Arthur, agora tem esse Matheus aí, que diz que é um jogador. Tinha o Gerri Pianchi, o Gerri... Jean-Pierre. Jean-Pierre, que também já está há mais tempo. O próprio Pepe, né? O Pepe também jogava nesse aí. E agora tem o TT, que o Tite já convocou, para fazer parte do grupo lá, né? Então, realmente é importante. Mas, Tuca, está aí, o pessoal já está levantando o dedo lá e dizendo, né? Um, dois, três. Então, eu gostaria de colocar à disposição e deixar aí. Eu sei que estão chegando já a final de outubro, novembro, daqui a pouquinho já começam as decisões. E aí vocês também começam a se preparar para as férias, né? E já planejar para o próximo ano. É, mas antes das férias a gente tem a nossa tradicional copinha, né? Da sub-9, que é aquele menino que a gente chama o batismo, né? Do menino que vai para a competição no ano que vem. Que a competição é a partir do sub-10. Então, a gente faz em novembro todo ano, que é a nona... A iniciação dele. A nona copinha sub-9, que sempre foi um sucesso, né? Um domingo de casa cheia, onde vem Inter e Grêmio participar. Então, dia 25 de novembro... Eu tinha falado com o Daniel, de repente, na semana que antecede essa data, a gente vir aqui falar sobre essa copinha. Não, com certeza, vamos trazer aí até alguns dias. Que é um sucesso enorme e é uma oportunidade para os meninos participarem, a maioria participarem da sua primeira competição. Eu até vou fazer um desafio, uma proposta para o Tuca aí, de nós começar a valorizar essa meninada e vocês criarem lá. O Grick destacou, na semana, a gente poder trazer eles aqui no programa para eles também começar a ter isso aí. Começar a dar entrevista, a se habituar com rádio, com televisão. Porque o teu tempo era tempo do rádio, né? É, era mais rádio. Era rádio, né? E hoje a televisão praticamente está tomando conta, né? Então, essa meninada, então, nós poderíamos fazer assim. Quando começar a destacar, né? Nós poder trazê-los aí, fica tu, o homem, para trazer e selecionar. Chega lá e diz, ó, quem não aprontar aí durante a semana, participa do programa. Aí o Daniel vai achar uma data que vocês possam vir uma vez por semana ou a cada 15 dias aí para nós conversar. Ou até por mês, uma vez por mês, escolher um menino. Então tá, Tuca, eu agradeço a tua disponibilidade de vir mais uma vez aqui para falar as coisas do americano, também dessa competição que está acontecendo aí. Fica aberto o espaço sempre que vocês precisarem, né? Eu agradeço a tua presença aí. Tá bom, quem agradece é nosso. Um abraço a todos. E nós estamos agradecendo e mais uma vez o carinho. E eu já estou vendo lá no outro estúdio, lá o pessoal já se afrontando aí. O Pablo, né? Hoje ele tem convidado especial. Olha, você não perde, hein? Não muda aí de canal porque você vai perder. É um grande espetáculo. Eu estou avisando para vocês. Fique aí que você vai sair ganhando. Uma boa noite. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí E aí